E aí gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos mostrar um pouco da nossa cultura brasileira Da nossa beleza brasileira Para a galera Maud é francesa, Perry é americano E eles vão ter que adivinhar Algumas fotos que eu vou mostrar pra eles E eles vão ter que ver se é Brasil ou não E vamos nessa Ok, vocês sabem o jogo, certo? Ok, mas não vai ser tão fácil Então, se você desistir, você vai ter que comer algo muito caro Ok, a primeira coisa É Brasil ou não? Eu vou dizer sim É não Bem, ok Você tem que comer a coisa toda? Não, não, não Ela tem que comer a coisa toda? Eu quero dizer, a primeira coisa é ok Mas a segunda coisa é tipo Eu acho que já é difícil Mas eu estou bem Vamos continuar Essa coisa Oh, é claro É claro É verdade É verdade É verdade É verdade Eu vou dizer que é Brasil Você vai dizer que é Brasil Você vai dizer que é Brasil? Ok, isso é não é Brasil É claro que é Brasil Você tem que ter errado Você tem que ter errado Você tem que ter errado Eu acho que devemos ter essa coisa Eu já tenho que ter uma Não é verdade É verdade É verdade Ok Ok, vamos lá Vamos lá É só que se mova É Ok, essa coisa Eu vou dizer que é Brasil Você vai dizer? Ok Me, too O que é? É verdade É isso É isso É isso É isso É isso É isso Ela estava tentando confundir Nós estamos tentando confundir Nós estamos tentando confundir Nós estamos tentando confundir Nós estamos tentando confundir O que é? Ok, a próxima É isso O que você acha? Eu vou dizer sim Sim Esse Eu vou dizer... Eu vou dizer sim Sim É verdade Sim É isso Fernando de Noronha Fernando de Noronha FESA Fernando 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 De Noronha Noronha Insofituível Noronha Noronho E esse? Não O que você acha? Sim Estássia? Não, não Então, Maud? Você não tem que comer nada O que? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Eu não tenho nada Não, 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 isso é melhor, certo? Oh, sim, eu sempre estou certa Lensos maranhenses Lensos maranhenses Lensos maranhenses Sim, hummm O próximo Eu acho que é brasil Sim Sim, sim, sim Isso Não Não Não. É... 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 É o mesmo lugar como esse. Vamos, é tão óbvio. Isso é snow, não? Não! Isso é sand. Hum... 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 Smells like farts. É porque Maud senti aqui. Oh, meu Deus! Foi difícil. Talvez seja você. Não. Não. Ok, a próxima. Não. Então, o que você acha? Não. Correto. Ok, onde é isso? É Brasil. Ah... Eu digo sim. Brasil? Sim, é. Só confirmou. Só confirmou. Isso. Sim. Você sabe onde? Entre Rio e São Paulo. Oh, foi legal. Mas não. Na verdade, na Amazon. Oh! Ok. Não, eu não acho que seja Brasil. Isso não importa. Onde está esse lugar? Eu digo sim, é Brasil. Sim, é. Sim. Monte Roraima. Então, essa é a última. O que você acha? Eu digo sim. Não. Não. Espera. Sim. Vocês estão vendo? Não. Não. É. Não. Então, Perry. Eu desculpe. Ok, você escolhe. Você não sabe o Brasil. Você deve ir para o Brasil. Eu acho que você deve tomar. Sim, mas você também deve ir para o Brasil. Por que não? Então, galera. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comenta o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E até a próxima. Beijo. 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 Beijo.